Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para o nosso canal Hoje eu vou ensinar para vocês como mixar dentro do Frutilup Pessoal, desde já eu peço para vocês, deixe o seu like nesse vídeo Para que o YouTube envie meus vídeos para você Porque se você só assiste e não deixa seu like O YouTube entende que você não gosta dos meus vídeos Então deixa seu like, se você é novo por aqui se inscreva no canal Ativa o sininho logo abaixo Para sempre que sair vídeo novo você ser notificado Pessoal, eu não ganho nada dando essas dicas para vocês aqui no YouTube Então compartilha esse vídeo Se você tem dúvidas, deixa nos comentários abaixo Segue a gente nas nossas redes sociais Eu vou deixar aqui os links na descrição Não esqueça de você se inscrever no canal Ativar o sininho, deixar seu like Para sempre que sair vídeo novo esse vídeo chegar até você E sem mais enrolação, vamos ao nosso tutorial de hoje Vou mostrar aqui para vocês a bateria primeiro Esse vídeo aqui é produção minha Veja a minha bateria Que é os pianos, base Eu sempre gosto de dobrar os meus pianos Aqui é o nexus, como vocês podem ver Esse é um arpejo Aqui é o baixo Mais uma vez o nexus, só que agora ele está no solo A virada da caixa, a primeira virada Que é a outra virada que eu criei da caixa E o que acontece? É aí que está a questão Se você produz tudo, não começa a fazer sua premix Acaba embolando tudo Ou seja, no final das contas o seu som vai estar gravado Os midis Mas fica embolando Ou seja, você não sabe por onde definir Eu por exemplo aqui Eu não fiz cores ainda Está bagunçado esse projeto Aqui eu sei que é a introdução Do meu instrumental Ouça a minha introdução Aqui já é a minha primeira virada E aqui é a minha segunda virada Para o meu refrão Aqui ele já saiu do pré-refrão Está vendo isso daqui? Se chama automoção Você clica com o seu lado esquerdo Na verdade Clica aqui com o botão esquerdo Em cima do volume Criar automation clip E aqui a minha automoção Automoção Geralmente eu faço a premix já dentro do Fruit Loops As vezes eu renderizo track por track E mixo em outra DAW Aqui é meu mixer Está vendo aqui que eu já mexi em alguns volumes Abri os panoramas de algumas coisas Vou mostrar aqui para vocês Aqui eu vou jogar para Já está na 17 17 Aqui vocês renomeiam Para sempre vocês se localizar E o EFX Aqui eu vou me localizar Aqui eu já fiz o send de compressão Usei da Turex mesmo O LA2A Já usei aqui também T-S-A-R-1 Reverb da Soft Tube Dei uma mexidinha nele E aqui você vai controlando Ou seja, você vai dosando Da forma que você quer Dá uma ouvida com o reverb Sem o reverb Com o reverb Aqui eu vou dar uma compressão nele Eu ainda não equalizei E eu vou dar uma abertura aqui O panorama Perceberam que Deu uma sobra já do reverb E esse daqui do meio Eu vou deixar ele mais ou menos aqui Que a snare bate junto com eles Deixar ela também com o reverb Aqui eu vou fazer mais um send Só que dessa vez vai ser um de delay Para me fazer uma sobra a mais Geralmente eu uso o ping pong Deixar ele aqui no meio E vou jogar nesse FX3 Um pouco Cuidado para não exagerar Nesse FX1 Um pouco também E no 2 também um pouco Reverb aqui vou adicionar um pouquinho a mais Também aqui uma compressãozinha de leve E abaixar um pouquinho Vamos ouvir? Coloquei também um pouco de delay na caixa Para fazer uma sobra No todo Vamos ouvir Tchau 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 Até agora vocês veem que eu só fiz Só a compressão e o reverb Só ou seja a sala O tratamento E o delay Que eu joguei em algumas coisas aqui Igual vocês viram No decorrer aqui da música E vocês viram que já deu uma mudança muito boa Em questão de volume aqui galera Eu dou sempre uma baixadinha aqui Por causa dos picos Então assim é bom Dependendo da situação você comprimir bastante Entendeu? Controlar sempre volume Porque isso aqui é sample Sample nem sempre você precisa fazer equalização Mas usar mais a compressão Entendeu? Porque você acaba enchendo a sua máquina Carregando ela de muita coisa E no final das contas Uma coisa simples daria para você fazer Uma mix perfeita Usar um preset Mas é só para começar Não vai ficar tipo o preset Sempre que vocês for usar um preset Inclusive tem aula aqui que eu falo sobre Como você começar a mixar A partir do preset É justo por isso Porque você coloca aqui o preset E daí você já tem caminho andado Vamos ouvir? Dependendo do담 Mas é um input Eu acho melhor que você vai fazer isso Eu acho que você vai fazer isso Se eu for mais o Atendedor Um Tem que ter cuidado para o baixo não embolar com o bumbo, com o kick, certo? Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ouvir aqui sem? Pessoal, desculpa aí o chiado da minha placa. Está tendo esse rumo aí. Sem a master, sem reverb, sem reverb delay, sem a compressão. Só no panorama e nos volumes. Vamos ouvir? Certo. Agora vamos colocar a compressão, reverb e delay. Música Dei uma baixadinha aqui a mais na caixa do drop. Vai entrar agora. Certo? Agora vamos colocar o compressor da master e a equalização que eu fiz aqui. Música Sem Com Música Música E é isso aí pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Faça parte da nossa família. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aqui abaixo. Para sempre que sair vídeo novo, você ser notificado. Esse vídeo chegar até você. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder a todos. Tudo bem? Lembrando gente, que eu não ganho nada aqui no YouTube. Então compartilha esse vídeo. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Para incentivar a gente a criar mais conteúdo para vocês. É isso aí. Se você gostou do vídeo, você já sabe. É aquele seu like. Certo? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.